Boa tarde galera, estou aqui com mais um vídeo, agora realizei outro sonho meu, de comprar minha 160, vou contar um pouco da minha história para vocês, primeiramente eu tinha um sonho da XJ, aí eu consegui realizar esses dois dias, tem uns 5 dias que eu consegui realizar a XJ Aí galera, por causa do vazamento no motor, eu peguei e vendi minha moto, peguei meu dinheiro de volta, não tem galera, aí eu comprei essa 160, titão hoje, para eu estar fazendo novamente vídeo para vocês, vocês me desculpem eu ter botado o da XJ, é porque eu estava muito feliz, aí eu botei o vídeo da XJ, mas agora vamos continuar, grava o nosso vídeo, agora de 160